E nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sou por se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro e apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que a diaturgia, festa, farra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó E nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém Eu sou o homem de uma mulher só E quando eu sou o homem de uma mulher só E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sou por se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro e apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que a diaturgia, festa, farra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonada eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez, fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodão Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodão Eu sou o homem de uma mulher só E não consigo ser feliz sem meu xodão Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodão Alô, Nonato Dias, minha galera de Ilhéus Chama na bota, menino É o Rei da Seresta, o Pipoco dos Paredões Em nome de MV Produções, AD Produções É o Rei da Seresta Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeira que me trai Então você quer dizer que era infeliz o nosso relacionamento? Segunda que cê, você deixa e sai Então quer dizer que você administrava três, quatro ao mesmo tempo? E agora eu quero falar com você Eu tava comigo, gritava te amo, falava de filho, brilhava o olho, me amava sentido Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te interno Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua dança existe Sua dança existe, a sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me traia que é solteira A quem me traia que é solteira Que cê não foi mulher de verdade E agora eu quero falar com você E agora eu quero falar com você Brilhava o olho, me amava sentido Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te interno Desculpa Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Já que cê tem várias personalidades Sua dança existe, a sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua dança existe, a sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me traia que é solteira Que cê não foi mulher de verdade É o rei da seresta, meu filho Silvarley O rei da seresta Sucesso, Simone Mendes Chama na bota, vai Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi a Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto e eu sou feliz Beijado e ligo E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto e eu sou Tô feliz, beijado e ligo E a gente só briga, briga, briga Briga, briga, briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menuzel Tem cerveja aí? E tá gelada? E a galera de feira de Santana Tocam o rei da seresta, menino Puxa, amigilhou Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi adeus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto e eu soube Bebe junto e eu soube Tá feliz, beijado e ligo E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu soube Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto e eu soube Tá feliz, beijado e ligo E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Tem cerveja aí? Alô, soneca, paredão Carreta Evoluxa Chama na bota E não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco E você poderia estar bem melhor No melhor bar que a cidade tem E melhor por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tem você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Põe a ser de outra Parte de uma culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir E não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco E você poderia estar bem melhor No melhor bar que a cidade tem E melhor por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Vou te prender Mas não O erro não tem você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Põe a ser de outra Parte de uma culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Atira, covarde Chão na bota Sofre daí Que eu canto daqui, minha mãe Puxa, biquinho Tem cerveja aí? Uou, uou Uou, uou Abra o coração E deixa o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu coração É meu Viajei no tempo só pra reencontrar você E eu não quero te perder O seu grande amor Sou eu Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino Que o destino fecha a porta E o sonho terminar Assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te daria Ele te daria Para mim Pois só o seu beijo Apaga o medo Que eu tenho De te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Mas na verdade Você sabe que eu te amo Oh, sim Oh, sim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino fecha a porta Teu sonho terminar Assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te daria Para mim Pois só o seu beijo Apaga o medo Que eu tenho De te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Yeah, yeah Mas na verdade Você sabe que eu te amo Oh, sim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que eu tô preso E já que eu tô preso Deixou ser julgado Por roubar Um beijo seu Quero ser julgado Quero ser julgado Oh, 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 oh Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que eu tô preso, deixa eu ser julgado por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer ao seu lado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer ao seu lado Alô, Santeluzinha! Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Puta que pariu E o pior é que você nem liçaça tem maldade na sua cara Não vou chegar Não vou chegar, já tô chegado, eu não vou aguentar Esse jique que você tá tomado me fez delirar Será que você tá tomado me fez delirar? Tô dando voltas na sua boca Tô dando voltas na sua boca e fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Tem cerveja aí, tá gelada, abraça a galera de Porto Seguro Paredão padeiro, paredão estressado Chama na bota Não vou chegar, já tô chegado, eu não vou aguentar Esse jique que você tá tomado me fez delirar Será que você deixa eu participar? Oh, vontade de dizer escandudinho Matar você de bem devagarinho Tô dando voltas na sua boca e fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de dizer escandudinho Matar você de bem devagarinho Tô dando voltas na sua boca e fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de dizer escandudinho Matar você de bem devagarinho Tô dando voltas na sua boca e fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de dizer escandudinho Matar você de bem devagarinho Tô dando voltas na sua boca e fica molhadinho Ai, essa língua passando Tem cerveja aí? Tem cerveja aí? E tá gelada? Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés E mais não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão E sai das malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão E sai das malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés E mais não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão E sai das malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão E sai das malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão E sai das malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Abraça a todos os divulgadores do Brasil Chama na bota Tome com o rei da seresta, menino Alô, Matheus Fernandes Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta Uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela E ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela E ela é quem te pega Oh, máquina É o rei da seresta, menino O pipoco dos paredões Paredão abusada, né, galera? De Santa Luzia Chama na bota, vai! Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela E ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela E ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela E ela é quem te pega O homem apaixonado não sente fome Só sente sede Porto é bem, menino Mas bela com sentimento É o rei da seresta Chama na bota Te amar foi um erro Foi o erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz E por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um lança aberto Muito perto de um certo Esperando eu vir cair Iludir e se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente e valvente Mas a gente se servir Engoli e repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Carinhosamente a todos os cachaceiros do Brasil Tô correndo a seresta, menina Tem cerveja aí? E dá gelada? Pode beber, Zé! Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz E por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um lança aberto Muito perto de um certo Esperando eu vir cair Iludir e se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente e valvente Mas a gente se servir Engoli e repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais 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 Eu não vou te esquecer nunca mais